Se você está em busca de um cartão para obter uma parte do dinheiro gasto em compras com ele de volta, então é só ficar comigo nesse vídeo porque a gente vai falar sobre o cartão Vivo Itaú Card Cashback Platinum Visa. Ele pode ser uma boa opção para o seu bolso. Esse cartão acaba oferecendo também algumas vantagens relacionadas à bandeira, como, por exemplo, proteção de preço e compra, visa concierge, direito ao seguro de emergências médicas internacional, acesso ao Visa Luxury Hotel Collection e muito mais. Agora a gente vai falar sobre o benefício diferenciado que esse cartão oferece, que é o cashback. Olha só, para quem realizar compras nas redes Vivo, tem direito a um cashback de 10% do valor gasto. Já se as compras forem realizadas fora das lojas da rede Vivo, o valor do cashback é de 0,5%. O interessante é que esse valor, que vai ser retornado como cashback, não precisa ser resgatado. Ele entra automaticamente na fatura do mês seguinte. Já como tudo não tem só o lado bom, para utilizar os benefícios do cartão é preciso pagar a taxa de anuidade. Mas é importante falar que quem fizer gastos, quem tiver gastos mensais de R$ 350,00 nas lojas Vivo, acaba conseguindo se isentar dessa tarifa. Além do cashback diferenciado, quando o cartão é utilizado dentro das lojas Vivo, também é permitido, também é possibilitado ao portador desse cartão, um parcelamento diferenciado nas compras dentro da loja de até 21 vezes, sem juros. Se você ficou interessado e deseja solicitar, sabe que você pode fazer isso acessando o site da Foregon, eu vou deixar o link na descrição, ou acessar o site do Itaú e aplicativo, baixar o aplicativo no seu celular. Depois do formulário preenchido, ele vai ser analisado pelo banco, que vai decidir se aprova ou não o seu pedido. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque ele é muito importante para a gente. Se ficou com alguma dúvida, é só mandar nos comentários. E para receber mais informações sobre esse e outros produtos financeiros, é só acompanhar a gente nas redes sociais e aqui no canal, porque nós descomplicamos os bancos.